Vocês sabem que desde que a luta foi anunciada, defendi bastante aqui no canal o favoritismo do Alex Poitain contra o Yuri ProRasca. E naturalmente, como sempre acontece, fui bastante contestada. Afinal, o tcheco é mais adaptado à divisão, tem mais tempo de luta agarrada, é o striker mais letal do MMA e não perdeu o cinturão lutando. Tudo isso é verdade, mas uma coisa é nocautear o Carl Albertson, demitido do Bellator após série de derrotas. Nocautear Cib Dalloway e Brandon Halsey, dois wrestlers que fizeram carreiras no peso médio. King Molawau, outro wrestler, Fábio Maldonado, de 40 anos, e Fujita, de 46. Outra totalmente diferente é nocautear um duplo campeão do maior evento de kickboxing do mundo. Existem muitas camadas, níveis distintos entre eles quando o assunto é trocação. Miri é bom o suficiente para prevalecer contra gente competente no MMA. Volkan Osdemir, Dominic Reis, mesmo tendo sido pesadamente balançado por ambos. Ele é esquisito, perigoso, contundente, tem coração enorme, força de vontade e brilho. Pôde virar na bacia das almas uma luta contra o Glover Teixeira, de 42 anos, que perdia por 3 rounds a 1. Mas insisto, isso tudo não credenciava ser favorito contra o Kuatã numa luta a ser disputada majoritariamente em pé. E digo que seria disputada em pé não só porque a defesa de quedas do brasileiro vem melhorando, né? Ele pôde resistir ao Jan Blachowicz, que é um grappler superior ao Iri. Mas principalmente porque o Iri é caótico, viciado em mano a mano, concurso de macheza, provar resiliência. E ainda vinha da pior lesão no ombro da história do UFC. A opção do cara por treinar perto de casa, na República Tcheca, com um amontoado de strikers, e não procurar o Henry Serrudo pra treinar o wrestling, por exemplo, deixava claro que o plano não era 5 rounds de antijogo. Pois bem, com um minuto e meio de luta, quem é mais atento já havia entendido que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Um ótimo striker pro MMA e um campeão do Glory não conversam, é um especialista contra um generalista. A gente ficou com a errada noção de que trocar de igual pra igual com o Kuatã é normal, porque acabamos de ver duas lutas contra o Israel Adesanya, mas a verdade é que não é. Com três chutes na panturrilha, a movimentação do Iri já tava absolutamente comprometida. O bicho imediatamente passou a trocar de base pra esconder a perna da frente e ativou o senso de urgência, porque não podia ficar ali parado na distância do chute, tinha que partir pra cima. Todo golpe de mão que lançava também passou a ser acompanhado por uma finta de entrada de queda, pra tentar instaurar a dúvida na cabeça do rival. Com dois minutos de luta, ainda ali no período de estudo, Iri parou de ameaçar de fintar e partiu pra queda mesmo. Catou o single leg e cravou pota no chão. Passou ali três minutos por cima, não fez muito, mas virou o round, 10 a 9. Ainda assim, achava improvável o Iri repetir isso de novo e de novo por quatro rounds, porque não é da natureza dele. O medo, claro, era que ele fosse de grappling por tempo suficiente até cansar, drenar o poder de nocaute do brasileiro, que é bem mais velho. Qualquer lutador mais estratégico ali teria identificado o mapa da mina e já começaria o segundo round se jogando nas pernas do rival. Só que Iri não é desses. Um pequeno sucesso no final do primeiro round, somado ao entendimento de que não podia ficar na distância dos chutes, fez ele decolar, ganhar confiança e partir pra cima. Aí entra outro ponto bastante abordado aqui no canal. O Iri confia tanto no próprio queixo e principalmente no ataque que basicamente não faz guarda. Ele é tão agressivo que intimida, faz o adversário se encolher. Essa é a sua defesa. Sua primeira e única linha de defesa é a movimentação. Excelente, por sinal. Completamente estranha. Fora de padrão. Difícil de ler. Ele vai meio que quicando todo troncho, tipo um Dominic Cruz 2 litros. Ao mesmo tempo, se você não se intimida, não se encolhe, é só uma questão de acertar o alvo, porque não tem guarda nenhuma ali. E um cara daquele tamanho também não tem como ser tão rápido assim. A minha comparação sempre foi com um time de futebol de ataque letal e defesa vazada, que ganha de 5 a 4. E os dados provam isso. Apesar de nocautear todo mundo, Iri ainda é um dos lutadores que mais absorvem golpes na história da categoria. Então, em algum momento, cedo ou tarde, ele seria tocado pelo Poitain. E não nos braços ou nos ombros, mas no queixo, na têmpora. Isso sempre soou proibitivo, temerário contra um adversário que é preciso, tem cardápio vasto e a opção nuclear nas duas mãos. Meu pensamento sempre foi, tá, o Iri vai absorver golpe do Poitain cheio. E aí, o queixo e a juventude seguram? Pessoal, não é todo striker campeão do mundo que vai se dar bem no MMA. Depende muito de estilo. Como nem todo campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta converte legal. Se o jogo é só baseado em guarda laçada e birimbolo, por exemplo, é muito mais difícil fazer a transição se comparado com alguém que bota pra baixo e amassa. Mesma coisa com strikers. A Dessânia é um bailarino, movimentação, precisão, volume. Quando subiu, faltou punch. O volume de golpes não foi suficiente pra causar estrago. Poitain, por outro lado, sempre foi mais estático, pegador visceral. E mesmo numa divisão 9kg mais pesada, consegue gerar muita força com golpes curtos. Aí, quando o Iri finalmente se lançou, partiu pra cima, até botando algumas mãos direitas duras, o Poitain, frio, esperando aquele caos, só teve o trabalho de escolher a hora certa e mirar. Foi uma sequência de cruzado de direita jogando a cabeça do Iri pra esse lado e, finalmente, um cruzado de esquerda atômico pra derrubar. O tcheco caiu duas vezes. Primeiro, mole nas pernas do brasileiro, que continuou dando cotoveladas laterais, e segundo, estatelou no chão com o Poitain montado. A interrupção, assistindo ao vivo, pareceu desastrosa, porque o Iri levantou imediatamente junto com o Poitain, dando a entender que tava vivo no combate. Mas, quando perguntado pelo Joe Rogan, o cara foi bacana, honesto, disse que deu uma apagada ali no momento e levantou no susto, salvando, assim, a pele do árbitro Mark Goddard. O mais interessante é que, quando você pega o replay, a forma como o Iri avança no Poitain beira o bizarro, como você ataca um duplo campeão do Glory daquela forma. De novo, contra o nível de competição que ele enfrentava, passava impune, dava certo, só que dessa vez, contra um striker mais letal, não deu. Não tô querendo pintar aqui um quadro de extrema facilidade, porque não foi. Foi uma luta muito tensa, e como o Demian Maia disse na transmissão, tinha alguma coisa ali no Poitain meio fora de lugar. O Demian achou que ele cansou naqueles minutos de grappling no primeiro round. Eu já fiquei com a impressão que ele subiu no octógono com uma expressão, uma linguagem corporal diferente. Será que tinha algum problema, alguma lesão ali? Sei lá, enfim, passou, deu certo. O Poitain agora é o primeiro homem brasileiro duplo campeão do UFC, e o cara que chegou mais rápido nesse segundo cinturão na história do evento, superando o lendário Randy Couture. Isso com 11 lutas de MMA, 4 vitórias sobre campeões do Ultimate, Adesanya, Strickland, Blachowicz e ProRasca. De quebra, vingou o mentor Glover Teixeira, que havia perdido o cinturão pro Iiri, e conquistou o quarto nocaute em 4 lutas no Madison Square Garden. Carreira absolutamente lendária, digna de rol da fama no MMA, porque no Glory ele já faz parte. Mas a grande questão permanece. E agora, qual é o próximo passo? O Atam tentou resgatar ali mesmo dentro do octógono a rivalidade com Israel Adesanya, só que o UFC e o próprio Adesanya não parecem muito interessados em seguir nessa direção. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre o futuro do brasileiro, que sobe aqui no 6 Round ainda hoje. Por favor, se inscrevam no canal pra não perder. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre mais essa vitória magnífica de Alexandre Pereira? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, clicar na mãozinha positiva antes de fechar essa janela. É a forma como você retribui o nosso trabalho aqui no 6º Round. E não perde as outras resenhas desse UFC 295. Falei, claro, sobre o Tom Aschner versus Sergei Pavlovich. E também vou falar sobre o futuro de Alex Poitain. Esses dois vídeos vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.